Isso aqui parece ser apenas um passaporte, realmente é do Rodrigo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu não tô falsificando nada, não tô falsificando, é meu passaporte mesmo, não tem porquê falsificar. Isso aqui tem um valor imenso pra mim. E hoje eu vou te falar como que você pode conseguir isso aqui também. Muita gente não tem a mínima noção, ou às vezes muita gente tem direito e não corre atrás. E eu vou mostrar pra vocês a importância desse negócio aqui hoje nesse vídeo. Chega de jabá, vamos para o vídeo. Mas esse é o cenário do Histórias Incríveis, porque quando se trata de cidadania italiana, mexe com os meus sentimentos, pessoal. Porque pra mim conseguir a minha cidadania italiana, muita gente me passou pra trás, muita gente que tava na mídia me passou pra trás. Igual muita gente que tá no Brasil aí, que é político, ou que está aqui, que te vende sonhos, né, que rouba todo o teu dinheirinho aí. Já é difícil arrumar dinheiro no Brasil, ainda vem safado, vagabundo pra roubar o teu dinheiro. Muita coisa mudou desde quando eu fiz a minha cidadania italiana. Mas eu quero falar pra vocês dos benefícios que tem pra você ter esse documento. O primeiro deles, o mais importante pra mim, é que você pode morar em qualquer lugar da Europa. Legalmente, dentro da lei, além de não dar satisfação pra imigração, essa é a parte melhor. É muito mais respeitado e qualquer lugar que você for, você pode usar o teu passaporte, não tem frescura, pode disputar a vaga de trabalho com eles também. Eu acredito que foi uma das melhores opções que eu fiz na minha vida. Na Europa, você tá garantido com esse passaporte. Nos Estados Unidos, você não precisa de visto pra entrar nos Estados Unidos. Calma que nem tudo são flores. Você pode ficar três meses nos Estados Unidos entrando com esse passaporte. Você pode ficar três meses. Você só faz o esta, que é uma autorização que você faz pela internet mesmo. Lá você responde que você não tem nada envolvido com terrorismo, essas coisas. E é super simples e super rápido. Um dos maiores benefícios é isso, que você não precisa de visto. Porém, se você vem pra cá com esse passaporte e você quer trocar o teu visto pra estudante, você não pode. Por quê? Porque não tem visto, lembra? Então você não pode trocar o teu visto de turista pra estudante. Quando eu tava no Brasil, eu já tinha cidadania italiana. Porém, eu arrisquei, tirei o visto de turista pra vir pra cá. Porque a minha intenção não era morar aqui, era somente estudar e pronto, acabou. A minha intenção, eu iria pra Londres. Porém, chegando nos Estados Unidos, você se apaixona e vocês já conhecem a minha história. Quando eu cheguei, pra você conseguir o visto de investidor, era um valor menor, pessoal. Então você conseguia facilmente, sabe? Investir um pouco de grana, abrir uma empresa e conseguir o visto de investidor. Que te dá direito de morar legalmente nos Estados Unidos. Pode viajar pro Brasil quantas vezes você quiser sem dar satisfação. Muito bacana. Só que nos dias de hoje, muita coisa mudou. No final do governo Obama, as coisas já complicou. Então não foi o Trump, não. Fica tranquilo que não foi culpa do Trump nessa parte. Mas sim, eu acredito que foi culpa do Obama que mudou muita coisa. Não tô falando lorota, não. Você pode pesquisar aí que você vai ver. Você consegue sim autorização pra morar aqui com esse passaporte. Só que a burocracia é um pouquinho maior. Muita coisa mudou. Então a parte burocrática aumentou. Você vai precisar de mais grana. Com toda certeza. Eu tô devendo esse vídeo pra vocês. Eu preciso fazer um vídeo. É porque é muita informação. Então vai parte 1, parte 2, parte 3. Pra fazer como que você consegue as papeladas. Sem precisar de pagar uma fortuna de dinheiro para os outros. Existem duas maneiras de você conseguir sua dupla cidadania. Uma é pelo Brasil. Que demora muito tempo. Tipo 10 anos, 12, 13. Depende do estado que você mora. Muito mais burocrático. Além de ser o nosso país, cara. Até isso é burocrático, sabe? Principalmente São Paulo, que é o meu estado. Eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Meu consulado era na Paulista. Muita gente fala assim. Ah, Rodrigão, meu sobrenome é português. Eu acho que é polonês. Eu acho que é italiano o meu sobrenome. Então eu tenho direito. Não. Sobrenome não quer dizer nada, pessoal. É lógico que com o teu sobrenome você consegue filtrar o seu italiano. Que é o nosso principal objetivo. A gente tem que achar o italiano na sua família. Rodrigão, acho que é o meu trisavô. Meu trisatatatatatatatatatatatatatatataravô. Você tem direito. Porque a Itália não tem esse problema de Ah, é até o seu bisavô só. Depois você não pode pegar mais. Não. A Itália não tem limite de geração. Então se você tem um tata do tata do tatatatata que foi italiano. E se a gente conseguir reunir os documentos até ele. Com toda certeza você vai ter o direito a dupla cidadania. Existem alguns critérios sobre a lei materna. E sobre alguns italianos da sua família que renunciou a cidadania italiana naquela época. Mas meu, é caso raro Só se você der um azar mesmo de acontecer isso com você Mas a maioria não renunciava A maioria dos italianos não renunciaram quando chegaram ao Brasil Portuguesa te dá direitos, aqui nos Estados Unidos também Francesa Só que a francesa tem limite e a portuguesa também Então eu não posso falar com propriedade Porque eu não tenho cidadania portuguesa Mas eu posso pesquisar pra vocês também Não custa nada É legal você me seguir no Instagram Porque lá eu dou dicas diárias sobre morar nos Estados Unidos Então essas dicas de passaporte Essas dicas de, sabe, de onde comprar barato Eu mostro tudo no meu Instagram Então não deixa de seguir lá, tá? Rodrigão, mas como assim, cara? Eu ouvi falar só como que eu faço pra começar do zero A reunir os meus documentos Todo mundo tem uma certidão de nascimento, correto? Você sabia que você tem direito a certidão em inteiro, Teor? Não é essa certidão que você fica no bolso aí Que fica com você Essa certidão não tem validade mais Pelo menos para dar entrada no processo de cidadania Você precisa de uma certidão de inteiro Todo mundo tem uma certidão de inteiro, Teor É só você ir no cartório onde você nasceu E pedir essa certidão Lembra que ela tem validade de 6 meses Para você dar entrada Se passar os 6 meses e você não der entrada na cidadania Você precisa tirar outra Você paga acho que uma taxa de 30 reais 40 reais Eu não sei, o estado que você mora é se é diferente Pelo menos o cartório de São José dos Campos É 34 reais a certidão Nessa certidão de inteiro, Teor Vai ter todos os detalhes do teu nascimento Diferentemente dessa certidão que tem com você Nessa certidão que você tem Vai ter escrito Ah, Rodrigo Veronese nasceu em tal data Estava presente padrinho, não sei o que lá Beleza Nessa certidão de inteiro Teor que você vai pegar Vai estar escrito detalhadamente Tudo que ocorreu no dia do teu nascimento O horário Com a janela aberta Se estava sol Algumas tem isso Quem estava presente E vai te dar duas gerações Vai estar o nome do seu pai E vai estar o nome do seu avô Beleza Só aí a gente já conseguiu duas informações O nome do seu pai completo O que ele fazia E o nome do seu avô A segunda coisa A gente vai reunir A certidão de nascimento do seu pai Só que em inteiro Teor Nele vai estar escrito O nome do seu avô E o nome do seu bisavô E o que eles faziam E da onde que eles eram Viu só onde que eu quero chegar Porque a gente tem que chegar Até o seu italiano Até a pessoa que veio da Itália Que imigrou pro Brasil Rodrigão, mas o nome dele era com S E o meu é com V Isso não influencia em nada É nesse assunto que eu quero chegar Porque lembra que eu falei pra vocês No início do vídeo Que você pode tirar no Brasil Que é muito mais burocrático Demora 10 a 12, 13 anos E você pode tirar na Itália Que demora apenas 3 meses Alguns casos vai 6 Mas no meu caso foi 1 mês Eu fui pra Itália Reuni os meus documentos aqui Certidão de inteiro Teor Paguei as taxas do consulado italiano Em São Paulo, na Paulista E parti pra Itália O meu nome é Veronese com Z e E no final O do meu tio é com S e E O do meu bisavô era com S e E Que era o correto Porque quando o povo chegava Da Itália pro Brasil Naquela época O que eles falavam Era ir pro papel Eles anotavam tudo Então tipo Tem gente da minha família Que tem Z e E no final 2 E e 1 I Tudo bagunçado Minha família Tudo bagunçado Mas isso não influencia em nada Porque na Itália Alguns comunes Algumas prefeituras Onde você vai fazer A sua legalização Eles entendem que naquela época Era registrado O que eles falavam Então Muitos comunes Eles aceitam tranquilamente Os erros Não tem problema Na minha família Tava tudo errado O meu bisavô Se chamava Giuseppe Foi registrado como José Isso é super normal Super tranquilo Meu nome é Veronese Vem de Camisano Vincentino Que fica em Verona Onde eu tive o prazer De conhecer Então se você tem Um nome errado Seu pai é nome errado Com você Não tem problema Isso não vai implicar em nada Algumas pessoas pedem Pra arrumar Então você tem que gastar Com o advogado Pra arrumar os nomes Mas o meu Não precisei arrumar Graças a Deus Eu tô falando bem por cima Não tô fazendo Um pente fino Pra vocês Que você precisa nada Eu só quero que vocês Dêem o ponto inicial A isso Você tem direitos E você não sabe Isso eu quero que vocês entendam Eu não tô aqui pra falar Quais os passos Os formulários Que vocês precisam preencher Tô falando bem por cima mesmo Pra você ter uma noção De como que foi o meu caso Eu paguei uma assessoria Na Itália Porque cara Na Itália Eu pensei que era fácil Falar italiano Não é fácil falar italiano Não é parecido com a gente O costume é diferente A burocracia é diferente Então eu paguei uma assessoria Não fiz tudo sozinho Eu acho que fazer tudo sozinho Na Itália É completamente diferente De fazer tudo sozinho Nos Estados Unidos Que aqui todo mundo fala português E é muito mais tranquilo Lá eles não falam inglês Cara Lá muita gente não fala inglês E o inglês que falam Lá é horrível Pelo menos na maioria Então eu preferi pagar Uma assessoria Que na minha época Era super barato Não tenho o que reclamar Da assessoria que eu fiz No meu caso também Eu não precisei Da certidão de óbito Do meu bisavô Porque o comune lá Na prefeitura Não exigia muito isso Então se você tiver É mais tranquilo Mas eu não tinha Certidão de óbito Porque tava muito Nossa Tava muito zoado A certidão de óbito Do meu avô Eu tive que ir pra Bauru Pegar algumas certidões Que por telefone Cara Cidade pequena É muito ruim de resolver Então eu peguei A minha motinha Que eu tinha Eu tinha uma Suzuki Esa Eu acho na época Nem sei se tem mais Peguei E fui até Bauru De São José dos Campos Até Bauru Quatro horas pra chegar Consegui pegar a certidão lá Foi muito rápido Muito Nossa Bem rapidão Porque por telefone Eles falam que vai enviar E não envia nada Então é horrível Se você souber Onde que o seu avô nasceu O seu bisavô nasceu Tenta pegar no cartório Que ele foi registrado E pra você conseguir A certidão do teu Bisavô lá na Itália É muito simples Cara O serviço dos caras É bem bom Se você não souber Onde que tá a certidão Do seu bisavô lá Na Itália Tem pessoas que fazem isso Pra você Eles vão cobrar Acho que 200 euros E vai tentar Saber de onde Que o seu avô veio Através do teu sobrenome E através da certidão De inteiro teor Que você reuniu Então ele vai achar O teu italiano Vai pegar essa certidão E vai te enviar Tem várias pessoas Que fazem isso Vocês tem que tomar cuidado Com assessoria italiana Pessoal Que tem muito safado O meu O cara tava na mídia Nos programas É um cara Que eu não vou nem falar o nome O cara me roubou Falou que tava Correndo atrás da certidão Tava quase tudo pronto Era mentira Não tava nada Consegui vender minha moto E fui Sem um centavo Pra Itália Lá eu morei Em República Pra esperar o vigílio Passar Pra confirmar a residência Porque assim que você Dá a entrada Na sua cidadania Na Itália Você pega tipo um social Que dá pra você Dar direito ao trabalhar Enquanto você Aguarda a sua cidadania E o fiscal Passa na casa Que você mora Lá na Itália De 15 a 30 dias Ele vai só confirmar Que é você mesmo Vai Cara não tem burocracia Nenhuma E vai falar Beleza Você é o Rodrigo Veronese Mesmo Só tô passando aqui Pra confirmar o teu endereço Quem que mora aqui Na sua casa E é só aguardar A sua cidadania Depois disso Que demora tipo 2 a 3 meses No máximo Aí você já pode Fazer o teu passaporte Então quero falar Pra vocês Não desanimar Pessoal Não importa Que tipo de cidadania Que você tenha Pessoal Isso aqui Independente dos Estados Unidos Se eu vou ficar aqui Ou não Eu acho que eu vou Passar o resto da minha vida Nos Estados Unidos Mas se eu não for Eu tenho a Itália Pra me morar O tempo todo Isso aqui Ninguém vai tirar de mim Porque Rodrigão Fala mais do teu processo Nos Estados Unidos Não vou falar Sabe por quê? Porque minha benção Não está concluída ainda Eu posso sim ter 2 ou 3 ou 4 cidadanias Isso não influencia em nada Se você ouviu falar Que tem que renunciar Não, não, não Não tem nada disso Alguns países São meio que egoístas Mas o Brasil Não tem problema Ele aceita E outros países também Só que isso vai dinheiro No meu caso Eu não vou perder Nem a minha brasileira Que eu tenho muito amor E nem a minha italiana Que deu muito custo Sem dinheiro eu consegui E ainda eu vou até a minha cidadania americana Você pode ter certeza disso Eu não vou comemorar Porque a minha benção ainda está em processo Está na mão de Deus E quando eu tiver tudo pronto Eu vou chegar aqui E vou fazer um vídeo como esse Para contar a minha outra benção Porque tudo que você fala Para as pessoas Gente Quer reunir os seus documentos Para ter cidadania Fica quieto Fica só você e sua esposa Fica só entre você mesmo Como os seus pais você conta Só conta quando estiver tudo engatilhado Porque as pessoas Por mais que elas gostem de você Eles vão querer sempre você por perto Então fica quietinho Faça a sua cidadania Belezinha Conquiste Quando as pessoas souberem Você já está aqui no país Você já está lá na Itália Você já está aqui nos Estados Unidos Dando entrada no seu vício de vestidor Com passaporte Se você consegue o vício do investidor Aqui com esse passaporte É uma coisa Se você consegue com o do Brasil É outra coisa Com o Brasil é 500 mil dólares Para cima, cara Muito dinheiro Muita burocracia Pode ter certeza Que vai cair muito, muito, muito O valor para você investir Para você conseguir Com esse passaporte Ou português também O italiano eu acho ainda melhor Não conte o seu segredo para eles, cara Não conte Se minha vida está dando certo hoje É porque eu não conto para ninguém E a hora certa Quando tiver tudo em mãos Quando tiver na minha mão As coisas Eu vou vir aqui E vou falar para vocês Deus me abençoou Obrigado pelas orações de vocês Os meus amigos E das forças positivas Aí os inimigos vão chorar E eu vou dar risada Porque eu já conquistei E ninguém vai tirar de mim Você tem que colocar isso na sua cabeça Está vindo para os Estados Unidos Fica quietinho Ó Fecha tua boca Porque as pessoas querem O que você tanto almeja, cara Quer fazer no Brasil? 14 anos Quer fazer na Itália? 3 meses Mais dinheiro Muito mais dinheiro Porque você tem que pagar passagem Tem que pagar assessoria Se você fazer sozinho, beleza Se você falar italiano Tranquilo Mais 3 meses Você já está com a sua cidadania Certidão de inteiro teor Partindo de você Até chegar ao teu italiano Encontre o teu italiano Que você vai encontrar A sua cidadania No vlog do Rodrigão Vocês não vão ver mais vídeos assim não Nesse canal emprestado Do meu Histórias Incríveis Está aqui embaixo na descrição O meu canal Rodrigo.Veronesi no Instagram Fiquem com Deus Eu amo vocês No próximo vídeo Tui Tui